Bem-vindos de volta então aos vídeos de PHP, que mais parecem vídeos de SQL, uma vez que nós estamos aqui a explorar então as principais instruções de SQL, para depois podermos avançar de uma forma mais robusta e mais sólida para o resto do estudo da relação do PHP com o MySQL e do PHP Data Objects. Ora, continuamos aqui a falar do Select e vamos aqui introduzir ainda mais uma novidade, que é o facto de responder ao seguinte desafio. Como é que nós responderíamos ao seguinte desafio? Eu quero saber quais são as localidades dos meus clientes, mas eu não quero que as localidades se repitam. Eu sei que tenho vários clientes, por exemplo, na cidade de Viseu. Tenho aqui um em Lisboa, tenho aqui outro em Beja, outro em Coimbra, mas tenho vários de Viseu, tenho quatro. E eu vou aqui alterar propositadamente, por exemplo, esta Manuela Pires para, por exemplo, Coimbra. Então vou alterar aqui para Coimbra, Executar e cá está. Então agora eu tenho clientes em Viseu, Coimbra, Lisboa, Viseu, Beja, Viseu e Coimbra. Ora, eu quero saber quais são as localidades onde eu tenho clientes, mas não quero que elas se repitam, porque senão eu faria o seguinte. Select Morada, ou melhor, como é que se chama isto? Morada Cliente. Ok, então vamos colocar aqui Morada Cliente, From Clientes, Order By, e agora reparem, Order By, eu vou simplesmente apagar. Porquê? Não faz sentido eu estar, ou então, colocar Order By, Morada Cliente. Porque se eu for utilizar aqui, eu já vou explicar, se eu for utilizar aqui uma, o nome de uma coluna que eu não estou à procura, automaticamente vai-me gerar um erro. Eu vou aqui gravar e vou agora refrescar. E o que vai acontecer? Há aqui um erro, 23, ok. Morada Cliente, Ora, From Clientes, Morada Cliente. E o que é que acontece? Nome Cliente, ok. Há aqui qualquer coisa que não está bem. Vamos aqui, ah, ok. Há aqui o pedido para a apresentação do nome de cliente. Obviamente que ele não vai ser apresentado, porquê? Porque ele não faz parte da lista de resultados retornados. Então eu vou aqui colocar simplesmente um comentário para que o nome do cliente não apareça. E cá está, então. Beja, Coimbra, Coimbra, Lisboa, Viseu, Viseu, Viseu. Ora, eu não quero que apareçam os nomes todos. Eu quero que apareça apenas, pelo menos, uma vez o nome. Se Viseu existe em pelo menos um utilizador ou um cliente, então eu quero que apareça só apenas uma vez Viseu. Então eu, neste caso, vou utilizar aqui uma expressão imediatamente a seguir ao Select, que é a expressão Distinct. E Select Distinct significa que, assim que encontrar um resultado, esse resultado é assumido. Se voltar a encontrar um resultado igual, esse resultado é descartado, ok? Portanto, o primeiro resultado a ir ao encontro daquilo que interessa, neste caso, uma morada do cliente, o que ele faz, basicamente, é o seguinte. Verifica o primeiro registro. Se é de Lisboa, muito bem. Adiciona Lisboa. O segundo registro, se é de Viseu, ora, ele ainda não tem na lista ninguém de Viseu, vai adicionar Viseu. Se o terceiro registro for de Lisboa, ele vai verificar, bom, eu já tenho alguém de Lisboa aqui, então eu vou ignorar Lisboa, ok? E passo ao registro seguinte. Daí que, se eu agora for a refrescar, eu vou apenas conter a lista das diferentes localidades onde eu tenho clientes. Portanto, mesmo aqui em Viseu, eu sei que tenho um número maior de clientes do que apenas um, ok? Tenho vários, mas tenho clientes em Viseu, Lisboa, Coimbra e Beja. E, desta forma, utilizando o Distinct, depois com a conjugação de outras cláusulas do SKL, que nós agora aqui não vamos ver, nós podemos obter resultados muito específicos, podemos inclusive saber, por exemplo, com uma instrução de SKL mais trabalhada, poderemos saber quantos clientes temos em cada uma destas localidades. Mas, não vamos entrar por aí, uma vez que aí iríamos, de certa forma, transformar estes vídeos em vídeos exclusivamente de SKL e iríamos nos arrastar aqui por algumas dezenas de vídeos sem necessidade alguma. Então, vamos lá.